Natural de Valença, no Piauí, Lucídio Portela Nunes formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e era pós-graduado em Radiologia pela PUC do Rio. Passou 30 anos dividido entre o exercício da medicina e os bastidores da política, assessorando o irmão Petrone Portela. Mas em 1978, Lucídio Portela é indicado pelo presidente da República, Ernesto Geisel, para o governo do Piauí. Lucídio Portela assume o Palácio de Karnak e governa o Estado de 79 a 83. O governo de Lucídio é marcado pela seriedade e o pulso firme. O deputado federal, Júlio César, define muito bem o estilo lucidão de governar. Representou, na sua época, o restabelecimento da credibilidade total dos políticos do Estado. O que ele dizia, ele fazia. Dizia sim, dizia não. E sempre fazia e fazia bem feito, com muita fidelidade, aqueles seus aliados. Sua influência política foi decisiva para a eleição do sucessor Hugo Napoleão. Político de personalidade forte, rompe com Hugo e elege-se vice-governador na chapa do arqui-inimigo político Alberto Silva. Em 1991, elege-se senador da República e deixa a política com o fim do mandato, em 99. Atila Lira reconhece a importância do líder para o Estado. O doutor Lucídio Portela foi um grande governador do Estado. Um homem austero, um governador rigoroso, zelou pelo patrimônio público do Estado, pelos interesses do Estado. Foi um exemplo de homem dedicado à vida pública. Ele representou uma fase importante da história da política do nosso Estado, em que o maior patrimônio era a palavra. É um homem de seriedade, de compromisso e respeitado. Pela classe e pelo Estado. O que eu guardo é do homem íntegro, do homem sincero, do homem leal, do homem franco. Essa é a imagem, essa é a característica do doutor Lucídio Portela. Seriedade, lealdade e amigo dos seus amigos. O senador Ciro Noqueira disse que não perdeu apenas o sogro, mas um amigo. Tem uma figura que é para a gente referenciar, para que a gente possa acompanhar a sua história, como exemplo, como pai de família, como grande médico. E principalmente um homem apaixonado ao extremo pelo Piauí. Então eu espero que o Piauí guarde com muito carinho a imagem deste homem público que amou muito o nosso Estado. A deputada federal, Iracema Portela, destacou o grande legado do pai para a política piauiense. O grande legado que ele deixa para todos nós é um exemplo de firmeza, um exemplo de seriedade, principalmente de honestidade. E hoje é um dia extremamente triste para todos nós, para toda a nossa família, para todo o Estado do Piauí. Porque o meu pai era muito querido em todo o Estado do Piauí. Hoje, aonde quer que eu vá, em todos os municípios, sempre eu sou abordada pelas pessoas. Pessoas que ele ajudou, pessoas que ele fez o bem. Isso me gratifica muito, porque eu sei que ele foi um grande homem e que vai deixar uma grande história aqui para o nosso Estado.